Supermercado aqui na região dos lagos e não vou mostrar de novo o nome, tá? Lá eu não posso comprar 12, é 20 reais e 99 centavos o pack com 30 ovos E eu vou perguntar aqui É, boa tarde, vocês vendem 12 ovos ou só estão vendendo pacotes com 30? Vendem 12 Ah, beleza, aqui tá respeitando a lei, tá vendo esse supermercado aqui? Muito legal, né? Então eu vou mostrar pra vocês, não vou mostrar o nome do supermercado Mas eu vou conseguir comprar hoje os 12 ovos, olha Aqui, 30 unidades tá 18, a 12 é 7,20 Já fica dentro do pouco de dinheiro que me sobra hoje Eu acho um absurdo, você também deve achar, né? Pra que o supermercado lá não poder comprar O outro supermercado ali, amigo, o cara não me vendeu 12 ovos, não pode Estou infringindo a lei, por quê? Vou te explicar, não bota a mão aí você, não, já botei álcool em gel Por quê? Porque o Celso Russo Humano lá em São Paulo, ele vai pra rua pra mostrar que você pode comprar um Se quiser um ovo É um real um ovo, mas você tem o direito de comprar um ovo Sim ou não? Então o cara lá falou que só posso comprar 30 ovos E é 20 reais e 99 centavos lá Você não acha isso um absurdo? Você que tem família? Aqui não, aqui pode comprar 12 Vou pegar o carrinho, vou fazer a compra e larguei a compra lá Não vou aceitar, você vai aceitar? Né? Não pode comprar 12 ovos É um absurdo, né não? Aqui onde aí não pode nem sair de casa Complicado Não vou falar o nome do supermercado, porque isso não me dá dinheiro Eu só tô falando dos ovos E é um absurdo, né? Daqui a pouco eu volto Eu vou lá Ah não, vou voltar não Vou pegar meu carrinho E vou pegar meus 12 ovos Agora eu me revoltei Vou comprar os 12 ovos que eu posso Eu não reclamo de preço, porque ninguém tá entregando Seasa tá em pânico Aquelas coisas todas que as pessoas colocam no nosso cérebro Eu acho engraçado Que não é nada contra não, tá? É só a favor que eu tô falando, tá? É, eu acho engraçado Vê se você concorda da padaria Vê se você concorda Eu acho engraçado Que a Globo só fala de Covid, não é isso? Ah, porque você vai morrer Porque seu fim chegou Mas o ovo lá eu não posso comprar 12 Por que ela não vai no mercado dizer que as coisas estão loucas Que tem supermercado que não vende um ovo Que é lei Pode comprar um se tiver um real Você sabia? Se o cara tem um real, ele pode comprar um frango só Então é desde que pese e pague Agora o mercado lá falou que eu só posso comprar 30 ovos Eu larguei a compra lá Tá me entendendo? Então eu tô fazendo um vídeo pros meus inscritos Pra mostrar que a gente tá todo mundo doido A gente só vai atrás da Globo Um monte de babaca, né? Entendeu? Aqui não, aqui é um supermercado bom, né? Vou lá pegar agora os 12 ovos Mostrando pra ele Tá filmando mesmo ali Pode olhar que tá filmando Não tô de palhaçada, tá? Daqui a pouco eu vou botar ao vivo no meu canal É meu canal Olha lá, 12 ovos eu vou pegar Oi, tudo bom, amigo? Quanto tá o frango que tá saindo e 99 ainda? Aquele mais barato? É, eu vou querer 2, tá? Depois Vou comprar aqui 12 ovos, ó Só vou ver se não tá quebrado, ó 12 ovos por 7,20 Isso aí Cada unidade, ó lá Olha aqui, ó É o que eu tava falando Aqui é 60 centavos a unidade, tá vendo? Pode comprar um Você viu como é que é legal? Legal, né? Eu gosto do cara que ele gosta de mim, aquele cara lá Aí, ó Se o cara quiser comprar um Ele pode comprar um, porra Por que não? Entendeu? Ah, eu tô cansado de fazer vídeo Só de venda de moda índia Vou fazer vídeo a bem da comunidade Mostrando as coisas do mundo Né? Pode comprar um ovo, você viu? 60 centavos E a lei, né, cara? Porra Não me infringir a lei, não, né? Pô, sacanagem Bom, tô me despedindo aqui Vou comprar agora o frango, ó lá Aqui tá o preço do ovo aqui na região dos lagos, olha E não pode vender 12, tá vendo? Olha aqui Achei um absurdo isso Não pode vender 12 ovos Tem que ter 20 reais e 99 centavos Pra comprar 30 ovos É um absurdo, né? Hoje é que eu vou Eu não vou mostrar o nome do seu mercado não, tá? 20 reais e 99 e eu não posso comprar 12, né? É o país que a gente construiu, né? A gente queria um país do futuro e nós chegamos nele Graças a Deus Importante, né? Vamos ficar sem comer ovo hoje É um absurdo, né? O que você acha, você do YouTube? Você acha legal? Tá bom, gente? Daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês Mas não vou mostrar o nome do supermercado Eu não sou o dono da verdade Mas o ovo eu vou mostrar Como que eu não posso comprar o ovo? Porque eu não tenho 20 reais e não vou levar 12, né? Valeu, não tem, não pode comprar 12 Eu lembro do Russomano? O Celso Russomano diz que você pode comprar até um Se quiser, né? Mas infelizmente eu não posso comprar 12 ovo Só 30, você viu lá? Só 30? Não vi isso não Olha lá, tá lá, pergunta lá Ah, caralho Bom, eu vou sair desse supermercado Eu ia comprar, não vou comprar, tá? Eu me abstenho, assim, de fazer uma compra hoje E vou embora pra casa sem comprar ovo Valeu, gente? Então, acabei de comprar minhas comas Eu vou mostrar a menina não Duas aqui, tá? Uhum E eu fiquei todo feliz que deu 100 reais Era o dinheiro que eu tinha na conta Olha ali Quatro, meia, peraí Ih, olha eu botando minhas 100 pro Brasil inteiro Tá maluco? Olha, você agora riu, né? Pensa que eu tô brincando, né? Hã? Ai, meu Deus Eu ia botar minhas 100 pro Brasil inteiro Ao vivo Vamos ver se vai imprimir Vai lá, tem que imprimir Ih, foi liberado ali Caramba E a sacola eu tive que pagar Até paguei mais de 30 centavos, né? De sacola, né? Aí você que eu não concordo, tá? Mas a menina não tem nada com isso, né? Esse é o país que nós plantamos pro futuro Muito obrigado aí, tá, querida? Tô indo embora Valeu, gente Daqui a pouco nós estamos juntos de novo Olha só O piso que eu tô carregando, ó Vou eu aqui de novo pelas ruas da região dos lagos Carregando minha promessa Para as crianças Eu tinha 100 reais na conta hoje E deu 100 reais certinho Vamos ver amanhã, né? Como diz lá na Bíblia Aquela Bíblia que nós amamos E mais não Muitos não respeitam Basta A cada dia O seu mal O que quer dizer isso? O mal de cada dia virá E já basta esse mal Não vamos produzir mais maus, não, né? Tem gente produzindo maus Produzindo mais Pandemia Emocional Do que a verdadeira E 100 reais Gastei 30 centavos de sacola Fui no supermercado Que aceitava comprar 12 ovos Até vende até a unidade 60 centavos Você viu? E o outro supermercado Não queria desmembrar os 30 ovos Eu achei um absurdo Tá? Então Eu pensei hoje cedo Em parar de fazer vídeo Eu e minha esposa Chegamos à conclusão Não dá renda Não dá audiência Muitos poucos inscritos Ontem eu tive 35 inscritos só Mas gente Fala a verdade Tá pesado pra caramba, tá? Fala a verdade Eu vou sair dessa E nós vamos lembrar desse canal Como o canal que ficou com você Como diz Fica em casa comigo Hashtag comigo Esse é o canal que ficou com você, tá? Tá bom? Não tá passando o Uber, ó Uber tá passando Aquele carro ali é Uber Tá vendo? Tá passando o Uber aqui Então Nós vamos ser lembrados Como o último dos Moicanos Como eu já falei Que é um filme Que eu vou te ser sincero Eu só vi a metade até hoje Mas eu vou assistir Porque eu falo tanto disso Ai, tá pesado Botei aqui no chão Ai, gente E pra gente poder comentar Sobre esse filme Eu parei aqui na região dos lagos Eu tô muito cansado, gente Tô preso Há 45 ou 50 dias em casa E de vez em quando Alguém me pergunta Lá da minha terra natal Se eu tô conseguindo sobreviver Eu falo assim Velho É o que eu te falei da Bíblia, né? Basta cada dia o seu mal Ontem um cidadão Vou sair vendendo de porta em porta Olha como é que eu tô Cheio de álcool em gel Eu enchi a cabeça de álcool em gel Gente, você me desculpa Mas a neurose é pior do que a epidemia E eu prometi que eu vou parar de fazer vídeo Mas ainda não vai ser hoje, não Porque eu gosto de mostrar o nosso sofrimento verdadeiro Eu sou um youtuber verdadeiro Eu tenho essa chacrinha de mostrar beleza Turismo Nós estamos mostrando a pandemia Valeu, gente? Eu tô desligando agora Porque eu vou continuar andando E não vou poder filmar Eu preciso das duas mãos pra carregar meus negócios Eu tô tremendo um pouco Porque foi muito pesado Valeu? Beijo Eu tô chegando agora E eu vou falar com vocês Com as compras E eu queria mostrar pra vocês Tudo que eu consegui comprar com 100 reais Tá? Olha aqui Essa marca de pão aqui é da região dos lagos Eu gosto muito Pão de forma tradicional Tem uma abelhinha 3,98 7 e pouco O ovo, tá vendo? O ovo, 7 e pouco E... Sucos Ó, bastante pacotinho de suco Triques Vou botar pra lá Suco Comprei 10 pacotes de suco Eu paguei 5 centavos em cada bolsa Tá vendo? É... Aqui na região dos lagos Lagos Custa 5 Custa... É... 5 reais 5 centavos cada bolsinha Comprei também Duas batatinhas Foi pras crianças Porque eles adoram Né? 4 e... 4,99 cada uma 5 reais Aumentei meu estoque de coxa E sobrecoxa Pra colocar na churrasqueira Tá vendo? Isso eu vou ter que botar dentro de uma sacola melhor Queijo Eu comprei ele inteiro assim Tá vendo? Comprei 500 gramas Tá vendo? 500 gramas por 8 e pouco Tá? 20 reais o quilo comprando assim Vou deixar esse frango aqui Pra ele não vazar Tá? Pra ele não vazar Aí logo mais eu vou Ver se eu faço na churrasqueira Ou se eu faço ele cortado Eu corto ele todinho Faço frango Frango Eu faço o frango Refogado Ah, o suquinho congelou Isso aqui não tá congelado Se você quiser fazer Então guardei na geladeira Comprei também Tudo com 100 reais Tá vendo? 3 pacotes de biscoito Tortuga Tava na promoção Não sei se tá barato 1,99 cada um Tá vendo? Vou aumentar aqui o estoque de biscoito Comprei também, olha Tomate A moça não mandou a nota fiscal A notinha Banana Eu não compro muita banana Porque Geralmente passa Passa o momento E eles não comem 3 cebolas Tá? Queijo Tá vendo? Frango Tudo com 100 reais Suco Tá? E comprei Pra degustação Porque a gente tá comprando Moderno Porque eu tô comprando aqui Suquinho Uma Coca-Cola de 2 litros Hoje à noite vai ter festa Tá? Nessa pandemia O dia que compra Coca-Cola Tem festa, né? A criança chega E tá rindo ali Bom E comprei também Uma cervejinha Porque ninguém tem ferro, né? Amanhã não vou poder comprar E a gente não tava comprando Fim de semana Ó Comprei uma cervejinha Já vem gelada Paguei 2,99 a unidade 6 pra mim 6 pra minha esposa Depois de 2 semanas Resolveu comprar Tá? Usei os 100 reais no cartão E vamos na luta Né, filho? Entendeu? Bom, gente Sacola 5 centavos Na região dos lagos, tá? 5 centavos Eu, eu Essa sacola Eu te reutilizo Eu coloco o lixo Na sacola, tá? Esse queijo aqui A gente tem que ter Uma precisão cirúrgica Pra fatiar ele Porque fatiado Ele custa bem mais caro Tá? Vou botar na geladeira também Ó Tá bom? E assim vai O ovo Eu vou botar na geladeira Tá vendo? Absurdo Foi aquele outro ovo Que não vendia 12 Infringindo É Infringindo leite Porque leite foi feita Pra cumprir Você pode comprar Um ovo Um ovo Eles tem que te vender um ovo Tá bom? Bom, gente Beijo Deixe aquele Like legal Se inscreva no canal Tá? Um dia quem sabe Né? Então vamos chegar lá Beijo Boa quarentena Pra vocês Tô suado Andei 8 quilômetros Pra comprar isso aí Tchau, tchau Fica com Deus Beijo Tchau 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 Tchau